Obrigada, seu Wilton. Acho que agora sim a gente já começa as nossas reflexões da tarde, inspiradas aí pela poesia e as reivindicações poéticas do seu Wilton. A mesa de hoje, eu queria convidar o Oriel Rodrigues, que o Oriel é representante da CONAC, é conselheiro consultivo da CONAC e representa a CONAC no CONDRAF, que é o Conselho Nacional de Desenvolvimento Sustentável Rural. E o Oriel é nosso acadêmico aqui na PUC, integra o grupo de pesquisa meio ambiente, essa é Sociedade Tradicional e Sociedade Hegemônica, que é coordenado pelo professor Marés, a quem eu já aproveito para agradecer que é o idealizador desse evento, e sem ele a gente está aqui criando nossas trajetórias na luta, juntamente no ativismo acadêmico, junto com os movimentos sociais aqui. e o Oriel, eu estou tendo a oportunidade de conhecê-lo esse ano, e ele está ensinando muito aqui para o nosso grupo. E a gente está iniciando um projeto de pesquisa também, direitos territoriais e a livre determinação dos povos tradicionais. Eu queria convidar também o doutor Fernando Prioche, que é advogado da Terra de Direitos. A gente tem aí toda a admiração do trabalho da Terra de Direitos, com os movimentos sociais aqui no Paraná e a nível nacional. E convidar a doutora Dora Lúcia de Lima Bertulho, que está representando a Procuradoria Regional do INCRA. E, desde já, agradeço a vocês terem prontamente aceito o convite. Já passo a palavra para o Oriel. Bom, boa tarde a todos e a todas. É o momento de falar de quilombos. Eu estou aqui imaginando o que eu podia falar sobre quilombos. Eu vou falar aqui sobre como é que nós estamos organizados no país. O que é isso? O que é esses quilombos? Como é que eles são organizados no país? E fazer um aponte de como chegamos hoje na garantia de direitos que esses comunidades têm. Bom, para falar sobre quilombos, a gente tem que pegar um pouquinho da história de como é que surgiram esses quilombos. Como é que surgiram esses quilombos. Bom, eu imagino, aí na minha visão ancestral, que o próprio Banzo já era quilombos. Morrer de resistência, de morrer de tristeza, já era o próprio quilombos. Isso no navio rebeldeiro. Já era a forma de resistência. Bom, quilombo é o primeiro palato que se vem de resistência, de fugir, enfim. Mas, quando o Nego botou pelo Brasil, o sentimento que ele teve já foi de fugir, de montar as comunidades independentes. E não é descendente de escravos, né? Pessoal, quilombos, um descendente de escravos, a gente fica naquela preocupação. Não, pessoas que foram escravizadas no Brasil, mas não eram de escravos, né? Foram escravizadas no Brasil. Então, esse povo são descendentes de pessoas livres que foram escravizadas. Então, sempre fala de quilombos como um sonho de liberdade, né? Aí, já a literatura tratou de quilombos como uma forma de sonho de liberdade. Enfim. Essa história dos quilombos ficou muito na invisibilidade e sempre foi usada como algo pejorativo. Como que ninguém... Ah, esse negócio de quilombos é badaneiro, é bagunça, é alguma coisa que a gente não entende como é que é isso. Existem duas palavras que é interessante entender. Dentro da língua africana tem oquimbo e quilombos, né? Oquimbo seria como se fosse uma... uma aldeia fixa, né? E o quilombo é uma aldeia não fixa, né? Então, quer dizer, já tinha uma ideia de quilombos uma coisa que não está no mesmo lugar. Então, quando se iniciou a escravidão, parte dela, o pessoal preferia pegar, sei lá, sequestrar os quilombos do Oquimbo, que estava mais fácil. Chegava nas aldeias e pegava tudo que tinha que puder. Os quilombos eram sempre... não tinham lugar certo, né? Quando chegava lá não estava, então, eram negros fugidos. Ficou isso na ideia, né? De ser um lugar de negros fugidos. Isso foi reproduzido muitas vezes no Brasil, né? Quilombos como um lugar de negros fugidos, enfim. Usamos isso como uma forma de resistência. Bom, a CONAR, que eu falo, a coordenação de quilombos, não surgiu agora, né? Eu posso falar assim que desde quando o negro voltou para o Brasil já teve uma noção de que tinha que se mobilizar, que senão a coisa não estava bem. Imagina a dificuldade que teve de vários lugares. Pessoas que não falavam a mesma língua, não eram da mesma etnia, ter que conversar com o outro e sem saber o que eu estava fazendo para tentar se livrar dessa questão da opressão da escravidão. Hoje, quilombos é ressurgido na literatura como um lugar de resistência. Politicamente, os negros que moram nessas comunidades também fortalecem essa ideia de resistência. É um lugar de pessoas livres e de resistência. Então, a literatura sempre tratou isso, está tratando isso como um lugar de resistência. E lá estamos. Então, grande parte das comunidades estão na comunidade. Estão lá. Grande parte dos quilombos estão lá na comunidade. Bom, eu vou aqui pegar um pouco o que é ser falou um pouco desse negócio dos quilombos e como surgiu essa ideia de quilombos. Sem pegar a discussão acadêmica. acadêmica, lá por volta de 1950, começou a discutir quilombos como forma de resistência. Mas, as comunidades que estavam lá no seu local eram tidas como comunidade negra. Era o campus, era a terra de pretos, era a terra da santa. Então, esses são os quilombos. o pessoal não entendia porque não tinha um dono naquela área, o pessoal vivia tudo entre eles, eram tudo parentes. Então, chegavam na comunidade eram parentes e hoje é isso que é a comunidade de quilombos. Então, a relação de parentesco, tem uma relação muito grande de parentesco, tem uma relação com o ambiente que vive de resgate da história, da memória. Aquele território não é só terra. A gente brinca de terra para quilombos, mas a gente fala que a terra tem um significado diferente também. Que é um espaço de reprodução física e cultural, a gente sabe, mas também tem ali o espaço da memória, ali que está enterrado o seu umbigo, como diz o pessoal mais velho, onde está enterrado os seus avós, ali tem a memória. É a resistência do povo que está naquela terra. Bom, nesse sentido, o movimento, essas comunidades negras começaram a conversar de certa forma. Em algum momento, elas fizeram reuniões municipais, outras reuniões dos estados, e depois algumas comunidades de alguns estados reuniram em uma forma nacional, e em 92, 93, foi a primeira reunião que teve nacional. Não tinha muita comunidade, tinha 20 e poucas comunidades que fizeram essa reunião nacional, 20 e poucas comunidades de quilômetro, fizeram a reunião nacional. E daí surgiu a ideia de, ah, o problema é que está lá no Nordeste, que é a questão da terra, é o mesmo que está em São Paulo, é o mesmo que está lá no sul. Enfim, toda a questão é na terra, tem lá a Constituição marcada, mas não tem, não resolveu o problema da terra. Então, o problema são semelhantes. fizemos várias reuniões e, em algum momento, tivemos muito apoio do movimento negro para ajudar nessa luta, o movimento negro ajudou nessa luta de fortalecer. grande parte do pessoal da academia, das áreas de ciência social também ajudaram a fortalecer essa ideia de a gente se organizar. E teve momentos que o pessoal também teve uma situação de que esses quilômetros eles eram tidos como coitadinhos, na verdade. Então, esse é meu quilômetro. Teve até um momento que até as organizações sociais do movimento esse é meu quilômetro. Você quer ver o quilômetro? Então, andava com quilombola como se fosse atirar colo. Eu sou conhecido na CONAC com algumas pessoas que teve uma fala muito pesada no primeiro momento. Eu ainda repito essa fala muitas vezes. Onde eu falei em uma das reuniões há muito tempo atrás que a coordenação de quilômetros tinha que ser de quilombolas. até então era muita gente falando sobre quilômetros. Cada um com seus projetos de pesquisa, de um monte de coisa, mas não eram os próprios quilombolas que faziam a conversa. Ou era gente do Estado, ou era gente das organizações, os próprios pessoas do movimento negro faziam. Mas eles tinham os projetos, mas não eram os comunidades que executavam, não sabia muito sobre os projetos. Só ia para as reuniões por causa desse projeto. E daí começou a primeira ação, acho que o pessoal fala que foi minha fala, foi interessante, que eu falei assim, olha, numa reunião, vamos fazer a reunião nossa quilombola e as organizações façam a reunião deles. E daí a gente faz nossos problemas para eles e eles veem que podem ajudar. aí teve um quilombola do Mato Grosso que perguntou assim para mim, é, para o atropólogo, eu pergunto para o atropólogo, eu posso ficar lá com os quilombolas? Aí o atropólogo, mas você veio comigo, você vai para lá? Veja a situação, porque eu vim com o Pedro do atropólogo, aí a gente colocou todo mundo do lado, as organizações que trabalham com quilombolas de um lado e a organização quilombola do outro. Pense, as áreas eram poucas quilombolas e bastante organização. Então, aí começou o primeiro, usar a palavra desbunde, que é o primeiro desbunde da organização. Então, vamos fazer a organização nossa. A coordenação de articulação das comunidades negras rurais quilombolas era uma articulação onde tinha muitas organizações e não era organização de quilombola. Então, tinha desde CPT até as organizações do movimento negro urbano. quilombolas, não era organização de quilombolas. E daí surgiu a ideia de ter uma organização chamada CONAC, que é essa organização da qual eu fiquei esses últimos 15 anos. Então, a organização da CONAC é a coordenação nacional de educação das comunidades negras rurais e que são compostas por quilombolas. Então, isso é importante para a gente refletir a questão da identidade. Então, esses quilombos hoje tiveram uma dificuldade no início, porque quando a gente falou que queria montar a coordenação nacional de quilombos, as organizações que estavam com dinheiro saíram de nossos apoios. Então, a gente não tinha em fazer reuniões, a gente não conseguia fazer reuniões, porque quem fazia essas organizações conversavam, faziam reuniões e faziam os encontros. E a gente não tinha como fazer nossos encontros, não tinha um projeto, não tinha uma organização formalizada de comunidades que pudesse dar conta e fazer um projeto para fazer a reunião. e essas foram as dificuldades tamanhas para a gente poder contar com algumas comunidades, algumas organizações que ficaram ainda apoiando. Depois disso, poucas ficaram apoiando. Além da casa do governo, que a gente já conhecia que tinha um apoio, mas as organizações do movimento poucas ficaram de apoio mesmo para essas comunidades, ajudando, independente, ter dinheiro ou não. Então, nesse sentido, a gente começou a trabalhar a questão da autonomia dessas comunidades e conseguimos fazer o primeiro encontro nacional. E nesse primeiro encontro nacional é que a gente falou que a coordenação nacional de quilombos tinha que ser de quilombolas. E as organizações de apoio eram convidadas a participar com a gente, mas não como direção do movimento, como apoio, dar auxílio, ajudar nas orientações, mas não como ser a direção do movimento. No segundo encontro, a gente teve a dificuldade para fazer, porque não teve o apoio necessário, não conseguimos o apoio necessário, mas já tinha aí uma coordenação nacional de quilombolas. Então, isso para nós foi importante e essa organização começou a entrar em algumas pausas do governo, que estavam tocando no tema e aí as nossas reuniões muitas vezes foram reuniões em que o governo chamava para uma agenda, a gente ia para aquelas agendas e lá mesmo a gente reunia e fazia a nossa conversa. Então, é uma história de dificuldade que muitas vezes a gente falava lá com a Palmas, a gente quer fazer um seminário, mas a gente chamava as pessoas da direção desse seminário era o momento de fazer também o nosso encontro, de planejar o que nós pensávamos de estratégia para o movimento. Nesse intuito, a gente conseguiu se fortalecer e a CONAC hoje é a organização dos estados. Então, como é que funciona isso? Nós temos uma coordenação nacional de quilombolas, tem 57 pessoas, ela é escolhida num encontro nacional dessas comunidades de quilombolas. Então, tem um encontro nacional, tira a coordenação e cada estado tem sua organização. Então, é uma... as organizações que tiram os representantes para ir para a direção. Então, vamos supor, aqui no Paraná tem a federação, a federação tem seus representantes e fazem parte da direção nacional. Alguns estados estão bem mais fortalecidos na organização, outros não. Nós temos estados tipo Rondônia que está muito difícil fazer uma articulação estadual. Então, está muito regional lá no Vá do Vaporé. Então, vamos falar dos quilombos do Rondônia que está lá no Vaporé. Já se pensando em Maranhão que é um estado enorme, tem uma associação estadual, que se chama Poneiru que é a associação. E pensando na mesma associação amazônica, o Pará tem uma grande organização chamada Malungos, que é uma federação também. E essa federação consegue fazer diálogo no estado que é imenso. Uma reunião deles dá a quase fazer a nossa encontro nacional, a reunião deles para se deslocar essas coisas, mas eles conseguem fazer suas articulações lá no norte do país. Pensando que eles têm que, para fechar mais para uma reunião para Brasília, tem que falar pelo menos 20 dias antes para que o cara possa andar 10 dias para chegar lá na reunião. Então, demora um mês para ir para a reunião. Isso acontece com a pessoa do Amazonas também, porque a dificuldade que tem para eles chegarem até Manaus para depois de Manaus ir para Brasília é muito difícil. Então, muitas vezes até para o estado que ajuda a bancar algumas passagens, ah, isso está muito longe, 3 mil passagens não dá, vamos pegar mais gente até aqui de próximo que gastar menos pegar em vez de pegar uma pessoa lá de Novo Irão pega uma pessoa ali de Goiás que é muito mais barato só para 320 pessoas, que é número e não é esse nosso intuito. é de que seja uma pessoa mas o estado dele está lá e quando a pessoa volta para casa ela volta com vamos pensar na Ana Maria quando eu volto para a comunidade o pessoal pensa o que você trouxe de bom do Brasil para nós? Essa é a história que a ideia que está tudo a gente está vendo em Brasília. Então, quando a pessoa sai para Brasília sai com toda aquela carga da comunidade do estado seja dos políticos dos prefeitos de todo mundo todo mundo quer saber o que você vai fazer em Brasília para trazer de bom para o município para trazer de bom para a Goiás então tem muita pressão. Nesse sentido os quilombos hoje estão organizados em várias várias formas de organização tem algumas federações tem associações estaduais federações tem coordenações estaduais conforme os estados se organizam por exemplo em São Paulo a gente não tem ainda uma federação quilombola legítima a gente tem uma coordenação estadual essa coordenação em São Paulo ela é composta por três regionais a região sul a região sudoeste e a região norte do estado então cada um desses tem cinco coordenadores e que forma a coordenação estadual tem estados que tem uma associação estadual tem estado que tem uma federação estadual tem estado que tem na Bahia tem três quatro coordenações quatro coordenações estaduais de certa forma esses pessoal se comunicam e aí a gente vai para a pauta do que a gente reivindica hoje bom mais ou menos não sei se vocês conseguiram visualizar ali é um mapa um mapa com a cara preta a gente fala que o país é preto então se você olhar bem o lado de cá é a cara preta do país que está meio de fora voltado para a África enfim a gente pensou numa marca e numa questão que falasse um pouco o que nós somos e de onde estamos nós estamos em 23 estados esses estados tem suas organizações umas digamos assim não estou falando capengano mas com dificuldade de mobilização outras mais fortes com o projeto e muitas vezes conforme os estados estão mais organizados as coisas avançam mais naquele estado conforme o estado está menos organizado funciona mais naquele estado e é assim e é assim que tem tocado o barco esse ano de 2012 que a gente pensava que não ia acabar cada coisa a gente conseguiu fazer o primeiro projeto o primeiro projeto faz tempo o primeiro projeto de fortalecimento a gente quer estar em Brasília a gente quer ter nossa sede em Brasília e é essa nossa situação hoje nós temos uma sede em Brasília então chega de ficar os quilombos vão ter uma secretaria em Brasília que alguém lá em Brasília vai dar um olhar no que está acontecendo e nesse sentido temos uma sede em Brasília fica lá no CONIC aí uma sede bancada pelo projeto e temos três pessoas que ficam à disposição da CONAC nessa sede um deles é coordenador do estado que é meu irmão que está lá Bico acho que as pessoas dos quilombos devem ter conhecido é conhecido por Bico mas é Denil do nome dele que é uma liderança importante com movimento e que está lá faz o trabalho mais de meio de campo político lá em Brasília diante de todas as agendas que existem tem uma pessoa do Maranhão que está mais ajudando na questão administrativa de como mandar os e-mails para as pessoas e responder algumas algumas questões que dá para responder ver o que dá para fazer e o revezamento dos coordenadores da executiva que vão cada semana mais ou menos vão estar lá cada semana fica um coordenador para responder a demanda da CONAC então a gente não tem uma estrutura grande que zera pelo universo de pessoas que a gente tem e aonde nós estamos para a gente ter uma estrutura boa uma secretaria boa a gente não tem pessoas que possam acompanhar todas as demandas de quilombos temos o Arius Ventura que é o coordenador que acompanha mais a questão no Senado como é que está o Senado a discussão no Senado e faz essa questão parlamentar que não dá para ele fazer sozinho uma questão parlamentar você não consegue olhar tudo que está falando de quilombos aí a gente fica só mais de rebatendo a questão do democrata fica só rebatendo essa questão do CPI essas questões não dá muito para dar tempo de articular com os deputados e pensar uma pauta para quilombos ele não está temos uma frente parlamentar lá na Câmara dos Deputados essa frente parlamentar que tem pelo menos nove deputados que dialogam na questão de quilombos nove do universo de 513 é o número grande específico até porque a gente achava que não ia ter nenhum que discutir mas pelo menos tem nove do 513 e com as dificuldades de tamanho de fazer de pautar a questão de quilombos que a pauta do agronegócio muitas vezes é mais forte do que aí o professor falou ontem aqui algumas pautas são maiores do que as outras as minorias também tem dentro dos estados algumas comissões legislativas que estão discutindo essa questão de quilombos também pensando na questão de resolver essa questão de ter alguns instrumentos normativos que possam agilizar o procedimento bom como é que nós estamos no quadro nacional de titulação então nós temos aí 23 anos de construção e no universo de 205 comunidades tituladas então é é um número pequeno se for imaginar que são 23 anos e as coisas parecem que não andaram para as comunidades e mesmo essas comunidades que são tituladas já tem o problema da desintrusão muitas vezes não tirou o uso ocupante regular das áreas então por mais que tenha titulado ele não resolveu todo o problema dessas comunidades no universo de 5 mil comunidades que o movimento nacional trabalha a ideia é o governo já tem reconhecido aí cerca de 2 mil e poucas comunidades que é dessas 2 mil é metade delas tem o processo aberto no INCRA então assim não é todas as comunidades que estão reconhecidas o INCRA tem todos os processos abertos e a pauta de quilombos não é a mais importante dentro do órgão dos estados muitas vezes a pauta tem que ser disputada lá dentro né e se o movimento não tiver suficientemente organizado para disputar essa pauta lá dentro com certeza nunca as coisas não vão andar de forma mais rápida né com o surgimento do decreto surgiu uma discussão bem mais mais organizada assim no sentido de ter centralizar algumas políticas que pudesse chegar às comunidades quilombolas então se criou o programa Brasil Quilombola e esse programa de certa forma criou várias esperanças nas comunidades muitas esperanças muitas expectativas com coisas que vai vai melhorar a história que vai melhorar né no entanto a gente tem dificuldades também de de que esse programa seja efetivado de fato né então tem muitas ações ainda que não foram de certa forma satisfatórias para as comunidades quilombolas mas é o primeiro início né um debate onde se pensou de titular as áreas e além de titular dar os serviços básicos chegarem a essas comunidades não é a realidade mas em algumas comunidades já chegou o serviço básico algumas comunidades chegou a energia elétrica por exemplo que nunca imaginava que ia chegar mas nunca antes na história desse país como diz o companheiro ele falava no sentido de que é é um trabalho difícil essa questão de quilombos porque é uma pauta que nós não temos como disputar muitas vezes ela né não estamos organizados o suficiente igual outros movimentos grandes que podem fazer isso de forma mais coestiva ou com valor de pressão de fazer as visitas mas nós estamos em todos os estados e com algumas dificuldades que eu vou elencar uma das dificuldades que a gente tem é essa questão da titulação os instrumentos as ferramentas como é que a gente se apropria disso primeiro momento o estado se apropiar disso e segundo momento ó melhor primeiro momento os quilombores se apropiar disso né os quilombores não sabem muito disso e no segundo momento o estado se apropiar disso e saber como é que faz primeiro os quilombores na sua grande parte não conhecem muito o que tem de garantias de constituição de direitos né então precisa de uma certa forma de a gente pensar algo no sentido de como fortalecer isso né um espaço de formação algo assim que venha contribuir no sentido de informação para essas comunidades segundo as questões dos grandes projetos existindo sobre os territórios dessas comunidades então ontem falou aqui da situação dessas áreas são as áreas que estão tem muitos interesses né mineração barragens um monte de coisa então como existem muitos interesses muitas vezes os interesses não não são os interesses da comunidade então esse é um grande desafio que são esses grandes projetos como é que a gente se organiza para tentar reverter algumas situações no caso que dê certo uma outra situação é o conflito né o conflito envolvendo aí o particular que se sente ameaçado com a questão de quilombos com a questão de dar terra para a neve e acha que isso não é dever do Estado não o Estado tem que reparar esses negros não tem que mandar ele lá para a África de volta é é eu tive num lugar da pessoa falando esses negros tem que voltar para a África se eles querem voltar para a África é forte essa é a história aí ele falou tá bom a gente vai voltar 80% da população como é que vocês vão fazer para onde a gente vai quase 80% da população e voltar tudo para a África melhor vocês voltarem eu quase falei nesse sentido que é menos né mas nesse sentido a gente tem um desafio tamanho que é essa questão de desconstruir algumas ideias a respeito de quilombos é a construção de que foi criada para quilombos que quilombos vai tomar terra das pessoas que vai desapropriar pessoas que vai tomar a casa da pessoa que vai criar problemas isso a gente tem que desconstruir a maioria das comunidades quilombolas tem um território já sabem seus territórios não vai pegar mais de invadir outras fazendas e tomar as fazendas dos outros não ele vai pegar a terra que ele tradicionalmente ocupou a terra que ele tradicionalmente ocupou que ele vai pegar que ele vai recuperar na verdade se não está no caso que a terra que ele ocupou tem outras pessoas ocupando então não é uma situação que tem que desconstruir essa ideia de que quilombos é mau e aí vem a contramão das coisas nós estamos discutindo que quilombos é bom e quilombos também produz quilombos produz cultura produz comida e comida saudável no meu caso eu sou produtor orgânico trabalho com agricultura familiar nessa questão de subsistência na questão de orgânico certificado enfim portanto comida boa não é comida ruim com agrotóxico um monte de transgênico ainda conseguimos manter nossas sementes as sementes antigas então a gente produz coisas boas e que a gente pode afirmar conforme o senhor o outro falou é o nosso jeito de viver é um dos jeitos que tem qualidade de vida a gente pode ser dispossuído das das moedas do dinheiro mas a gente tem uma qualidade de vida o que nos falta é que assegure essa qualidade dando direito de propriedade que é dever do Estado reparar então essa fala da CONAC que é muito importante que é dever do Estado reparar nosso povo o Estado lucrou com isso então o Estado tem que reparar esse povo esse segmento da população e que muitas vezes a ideia não desconstruir muitas ideias que foram feitas é importante porque a gente consiga isso e no meio acadêmico é importante ter isso ter pessoas que estão interessadas em desconstruir essa ideia e falar que existem outras formas outras perspectivas aí no universo de perspectiva nós temos três uma é falar que nós respeitamos as diversidades senão a gente já teria mudado o país nós somos os negros do país a maioria se não respeitasse a diversidade era um país negro e todos já tinham criado uma revolta no país então respeita a diversidade de alguma maneira está respeitando e a gente também não é só folclora pensar que coitadinho que legal vamos registrar isso não é essa a história porque a gente não é folclora também lembro da história de Cafundó quando porque eles mantêm o dialeto africano o pessoal foi tudo lá para registrar e daí começou até se enchendo o saco como é que fala essa palavra aqui na língua de vocês como é que fala isso as pessoas estavam enchendo o saco e não queriam mais falar sobre isso sabe aí uma frase interessante que a dona Cida falava ela falava assim quando ela falava isso o pessoal já sabia tudo o que o pessoal ia fazer é aquela história o pessoal quer vir quer tirar informação leva embora e não traz nada mas aí ela está falando das terras também mas é assim o pessoal vem pergunta pergunta e faz sua testa de mestrado doutorado não sabe o que vai fazer com isso e outra a gente acha que esses espaços onde essas comunidades têm eles têm conhecimento sobre aquilo então tem conhecimento associado sobre o que eles fazem tem uma engenharia por trás disso então valorizar enquanto patrimônio genético esse conhecimento é importante então a gente fala lá tem a convenção de diversidade biológica que tem que respeitar esse direito para que acessar o nosso direito e nossos conhecimentos tem que pedir atualização tem que ter a doença livre prévia informada da comunidade então ele precisa de respeito isso a gente precisa falar para a universidade olha você chegar lá tem que pedir isso tem que ter a doença livre deve informar da comunidade se não falar e minha comunidade já faz isso minha comunidade o pesquisador vai lá qual que é o seu projeto há esse tema aí o pessoal senta esse tema é interessante o que será que é isso explica para a gente o que você está querendo fazer há esse interessante ah acho que para nós não é interessante não né aí é se é interessante ah vamos discutir isso então ah que legal então vamos ver que ferramenta você utiliza para a gente fazer isso que é importante fortalecer o grupo então nesse sentido que eu estou falando isso é a CONAC a CONAC é uma organização de comunidades negras rurais com toda a diversidade cultural tem sem imaginar que muitas das relações são matrilineais então chega na comunidade você é filho de Maria Maria você é filho de quem? de Ana aí você não tem muito sobrenome mas todo mundo sabe quem é Ana quem é Maria quem é é isso né existe um respeito muito grande pelas pessoas mais velhas que trouxeram isso até aqui né com respeito de garantir a propriedade até aqui para a gente e daqui para a gente ter a missão de garantir para os nossos filhos para os nossos netos então eu sou da comunidade que é de 1557 então se imaginar 1557 estava na ideia do Brasil é colonizar para não perder né então é a ideia que o pessoal veio para o Brasil para o pai tirar tudo que tinha que tirar aqui para voltar que depois não ia perder toda a terra então é muito antigo pensar que esse povo que está lá não teve várias maneiras de resistir uma delas fugindo outra delas até que foram mais violentas mandando as pessoas saírem da comunidade enfim mas são as maneiras de resistir e muitas vezes até eu ficar calado né muitas vezes o calar é uma resistência importante mas eu vou falar que o calar é a sabedoria cuida presta atenção calar também é uma sabedoria importante se você está calado você está sabendo o que ele está pensando enfim depois se pensa sobre o que ele pensou e tenta imaginar né mas calar é um momento de reflexão eu acho que o calar para a gente é importante no sentido de que a gente refletir sobre como é que nós estamos eu acho que o momento oportuno agora das orações que estão aqui poder ajudar a gente nesse sentido a não somos coitadinho né essa história do coitadinho não é não é verdade a gente somos pessoas que ricas em conhecimento está aí seu Milton está aí os poetas está aí os artistas das comunidades né e que a gente precisa de apoio para algumas ações no sentido daquele que o juiz outro falou olha o controle de constitucionalidade como é que faz é a controle é a porta de alguém que está fazendo esse controle poderia ser a nossa pauta né nosso controle deveria ser a nossa pauta a porta dos quilômetros que deveria controlar a constitucionalidade das coisas deveria ser nós ditando as regras e muitas vezes é o outro que está falando nossa pauta é essa tira esse negócio de quilômetros aí deveria ser o inverso né e para a gente chegar até um nivelamento nesse sentido a gente precisa ter ser da forma estar fortalecido com sabendo dos direitos sabendo disso então a PONAC tem um lema nenhum direito a menos então a gente quer mais direitos tiver mais direitos mas nenhum direito a menos não vem com essa ideia de da PEC trans de 15 tirar direitos né a gente não concorda com isso e mesmo pensando em convenção 69 a gente está discutindo porque a gente quer uma ferramenta a mais um direito a mais nenhum direito a menos e que o nosso povo está lá para resistir de diferente maneira eu posso garantir hoje que nosso pessoal se ele reunir resolver se armar ele vai se armar mas a gente vai usar as ferramentas que estão disponíveis né podemos se armar com o conhecimento e estamos alguns quilombolas estão indo para a universidade eu sou um deles né e que a gente usar essas armas que o pessoal usou para sempre nos manipular para sempre nos dividir a gente também usar isso conhecer isso né então e para isso a gente precisa ter acesso a essas ferramentas também né se eles tiveram acesso a gente também quer ter então é mais ou menos isso que eu ia falar da CONAC eu não quis falar daqui das ações que tem que são muitas ações mas o nosso principal lema é nenhum direito a menos e que o quilombo só sobrevive na questão da terra então a terra para nós é um espaço de reprodução física sociocultural e que tem que estar na mão dessas comunidades Obrigado